Oi gente, boa tarde, nós vamos começar aqui a palestra com o Henrique Galiano, mas vamos aguardar só mais alguns dois, três minutinhos para ver se entra mais alguém, tá bom? Aí a gente já começa, já apresento ele, que palestra é sobre imigração e saúde mental. Só mais alguns minutinhos, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estava uma pessoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto